seja bem vindo no canal do chão e hoje com certeza se você vê nesse vídeo aqui é porque está procurando como arrumar o problema do disponível dispositivo inatingível do iphone né vai fazer a transferência e acaba acontecendo nisso da nesse nesse problema e se perde aquela chatice do caramba né então eu fiz a pesquisa que encontrei no outro canal aqui do youtube esse tt aqui né e ele mostra de uma forma bem simples aqui ó né você acessa na nos ajustes foto vai até lá no finalzinho lá em transferência para mac ou pc e manter originais então aqui é já deu o problema aqui né acabei de fazer a modificação aqui vou permitir vou entrar aqui e vou tentar puxar os arquivos vamos ver se vai dar certo é isso aí pessoal parece que deu certo realmente resolveu o problema se você está procurando a solução aí do do seu iphone é essa solução em espero que tenha gostado deixa o like não se esqueça de se inscrever no canal em um canal aí com recheado de dicas dicas informática dicas e bike moto e tudo que eu puder ensinar vocês aí grande abraço